Salve, salve, rapazes! Sejam bem-vindos ao canal Destacados e hoje, Rosão Bola pra vocês! Salve, meu parceiro! Satisfação total, tranquilo? Beleza! Aquele primeiro projeto a gente nunca esquece, né, mano? Primeiro carrinho baixo? Primeiro! Que legal, rapaziada! Pelo jeito, esse daí vai ser o último dono! Último! Fé em Deus! Que da hora, rapaziada! E aí, mas antes de começar a história, se apresente pra galera! Salve, salve, rapaziada! Me chamo David, sou proprietário desse novo golzinho aí! Que legal! Que ano que ele é? 97! 97! Caramba, que lindo! E aí, como que é a história dele? Foi uma achada? Foi uma oportunidade? Cara, acho que foi Deus, né, cara? Porque tenho esse sonho desde 15 anos, né? Conquistar o primeiro golzinho! Na realidade, eu queria um quadrado, né? Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Eu comecei pelo um quadradinho! Primeiro golzinho quadrado que eu vi foi no Lava Rápido, que eu trabalhei! Sim! Aí, desde então, eu me apaixonei, né? Passa um dia, vai chegar o dia de ter o meu, né? Finalmente chegou, né? Que legal! Quanto tempo você tá com ele? Cara, vai fazer cinco meses ainda! Cinco meses! Tá na lua de mel, tá namorando ainda, né? Ih, meu amigo, pra te contar uma história aí, que tô noivo aí, tá uns negocinhos difíceis aí! Quase brigando com a mulher, pra brincar! Aqui é um divisor de água, rapaziada! Quem conhece também sabe que eu briguei com a minha, perdi minha namorada pelo caso do meu sonho e, assim, se não achar... Mas aí ela tranquila, se diverte também! É, a parceira tem que abraçar, rapaziada! Aqui é uma paixão, são dois amores distintos, né, cara? E logo menos ela vai se apaixonar também! Já apaixonou, né? Que legal! Que ano que ele é mesmo? É 97! 97! Você já pegou ele assim? Já peguei assim, já! Melhor, né, cara? Isso, só fiz umas revisãozinhas que eu tinha que fazer... Sim! O carro já era da região? Era! Que legal! Ele era do... Do Caio, né? Sim! Era do Caio, aí foi pra um rapaz ali num... Isso, o cabeleireiro, o Eric, agora tá comigo! Que legal! Agora eu sou o último, né? Que legal, rapaziada! Então vamos começar aqui pela frente do carro! O pouco que você sabe, o que você alterou aqui nele já? Aqui na frente tá tudo originalzinho? Tá originalzinho, cara! Não me enxei nada, ele já é conjugado, já, né? Sim! Tem que ser conjugado, né? É! É aquele charme do gol quadrado, do gol bolinha, né, rapaziada? Eu tinha tirado conjugado pra fazer a transferência, depois eu tirei e aí tá tudo certo! Tá tudo certinho! Roda, pneu e suspensão, que rodas são essas? Cara, essa aí é da Tiguan, a área de 18! Cara, 18! Eu acho que... 5,35! 5,35! 5,35 fica legal, mas 18 completa bem a caixa, né? Muita gente se engana pensando que é 17, né? Ah não, ela é grande, rapaziada! Olha lá, ó! É bem grande mesmo! Pneuzinho? 65,35! É, fita isolante! Tem que andar com calibragem alta, tá, rapaziada? Você tá dando quanto de calibragem aí? Cara, eu tô andando na 45! É! É 40, 42, rapaziada! Quando você estiver sozinho, não tiver peso, for viajar, coloca 45! Anda duro, anda! Mas aí não perde o pneu! É! Meu, pegar um buraco, subiu errado na guia, rapaziada! Tchau, pneu! Já perdi dois pneus já! Já perdi dois! Já perdi dois já! É, ela não tinha experiência, né? Dá com o pneu fininho, né? Pra qualquer um não, rapaziada! Primeiro carro, já fui logo lá no baixo, logo, que é Sony, já perdi, né? E suspensão que você aprontou? Cara, tá uma rosquinha aí, só não sei a marca, cara, nem sei quem fez, mas... Entendi! A minha revisão, quem faz é o meu parceiro é, o Caio, né? O Caio! O Caio, da Caio KK, é isso! E aqui ainda dá pra baixar mais na rosca ou tá no limite? Dá pra baixar mais, mas agora o meu projeto é colocar uma reserva! Ah, rapaziada, ainda tem rosca lá, ó! Aí vai colocarzinho, ó! Meu sonho também é colocar um... Merece, né, mano? Merece! Ele já era, né? Ele já era ar, isso! Só que aí o pelúte mudou, não tirou, né? Acho que o cara tava andando de 15, né? 15 taludinho, ó! Isso! Aí depois ele... O Eric, né? Era o Eric! O Eric! Aí foi que colocou as 18, que eu acho que também ficou bem legal no estilo Choraboy, rapaziada! Ficou bem tranquilo! De corte, nesse carro, a pessoa faz algum trampo, você lembra? É original! É originalzinho ainda? Longarina, nada? Levantamento de mecânica, não fez nada? Nada, original! Original! Mas eu vou fazer por causa do brazinho e passar caminhão, né? Sim, pra baixar mais! Traseirinha tem ponta? Não! Tudo original! Tudo original! E, ó! Lindo! Essa cor é o verde no dock mesmo? É verde! Só, eu não sei especificamente, né? Sim! A cor assim, mas ela mudou pro meta verde! No meta verde! Traseirinha fez alguma coisa no escape, alguma coisa? Já peguei assim, cara! Tá com o escape direto, você sabe? Então, é só um difusorzinho aqui... Sim! E a ponteirinha! O som tem alguma coisa no porta-mala? Tem um negocinho que eu coloquei ali! Mostra aí pra nós! Quando os caras falam assim, tem algum negocinho, rapaz, pode ter certeza que tem... Sonzeira! Vamos ver que ela aprontou! É só um basiquinho, só pra mim... Digir direitinho um pouco! Então, é um cara preta? Carapetinha, um grande gravezinho... Aí... Muito rico! Meu, é a mesma configuração que eu tenho nos dois Golf! Eu gosto, rapaz! Eu não abro um monte de corneta, eu gosto de corneta também! E tem que ter um subzinho, pelo menos um gravezinho, né, cara? Aí, pra dividir, tem um processadorzinho ali... Você que montou? Eu que montei! Olha que legal! Olha lá! Olha lá! Tem um taramps, né? O taramps é pra qual? Tudo! Pra tudo! Pra tudo! É, isso aqui é o... O DS MacCense! É, eu falo, é os pra cabra, né? É, rapaz! Que legal! Esse modo é muito bom! Tem aqui reclamador! E aqui é o que em cima? É um Stetson, 44! Pra regulagem? Isso! Então aqui é pra regular o som? Isso! Pra fazer um escote bonitinho, né, de grave, médio... É, e ajuda pra caramba, né, cara? Isso aí! E legal que o Golf tem uma acústica bacana, né? Tem! Tem! Tem uma acústica legal! Mas isso aí é só provisório, eu vou tirar porque... Quero montar um negocinho da hora embaixo... É, e outro vai vir em ar, né, cara? Vai ter que fazer bem personalizado! Top! Vamos falar de interna? Vamos! Tá? Fecha aí! Pode fechar! Vamos estar interno do bichão! Aquele primeiro carrinho, né, rapaziada? Aquele sonho realizado! Senta aí! O que você aprontou aqui? Cara, não mexi em nada, cara! Mesmo dia que eu comprei ele, já veio aqui esses bancos de couro... Já veio que esse banco... Ele é um cinza, só que eu não sei exatamente, especificamente, né, a cor... Sim! Mas ele é um cinza... Já veio nesse padrão! Isso! Aí o tetinho, rapaziada, ó... Olha que legal! Se eu fiz mesmo uma limpeza... Sim! Tinha uns pontinhos pra arrumar... Comprei os botãozinhos que faltam... Os botãozinhos, ó... E coloquei uma luzinha, né? Ah, que legal! Essa muda de cor ou é só verde mesmo? Só verde, eu coloquei um verde mesmo! Entendi! Top! Volante, original? Originalzinho, cara! Quantos caras ele tá? Eu peguei ele com 174, agora tá 190, cara! É a média, né? O meu GTE 2001 tá com 200 mil, rapaziada! É que, na verdade, eu tô desafiando bastante! É, agora tem que usar, né, cara? É igual eu falo, rapaziada... O carro tem que usar! Parado quebra! É! Entendeu? Então, comprou, tem que gastar um tanque por dia! Até mais, né? Até mais! É... O motor dele é qual? É um AT 1.0 8 válvula! 8 válvula! É um econômico, barato de manter, né? Tranquilinho! Top! Pode sair! Lindo, né, rapaziada? E aqui vai vir o projeto! Ele vai colocando aos pouquinhos a cara dele, né? Porque, igual eu falo, o golzinho tem muito opcional, né? Na realidade, eu quero voltar com o projeto que o carro tinha, né? Nas 15! 15, suspensãozinha ar, colocar aero aqui, ó, de Gol GTI... Quando eu vi a foto do carro nas 15, eu me apaixonei, então... O meu projeto é voltar com esse... É, passa essas aqui, né? Que tá fácil! Já dá pra pegar uma boa grana... Na realidade, eu não quero passar, não, cara! Vai deixar também? Quero guardar! Quero guardar essas daí, comprar umas 15 novas, tá lá no lugar, e colocar! Que legal! É isso aí, rapaziada! Quer mandar um salve, agradecimento? Pô, agradecer primeiramente a Deus, né? Amém! Por ter me dado força pra conquistar esse aí... Agradecer principalmente a minha esposa, né? Que a gente dá uma galinha, mas gosta também! Que legal, mano! Amo ela, inclusive! Pô, agradecer aos parceiros, o Caio! Caio, você é louco, já virou um irmão, porque dá muito conselho sobre o carro! O Kaique, que mexe nele, né? Sim! Parceirão também! Legal, mano! E você, né? É isso aí, mano! Tamo junto, é um inscrito do canal, rapaziada! Mandei um salve pra galera! Ei, rapaziada da Zona Sul! Quem tiver disponível aí no Salvador pra gravar, ele já deu um salve! É aqui da nossa região, rapaziada! E mais um carrinho aí, bem montado! Que pode ter certeza que esse aqui é o último dono, né? E vai vir projetinho top! Quer deixar o seu Insta? Cara, é David Caetano! David, andai lá e no Caetano! Segue lá, tá, rapaziada! Tudo que tiver sobre o carrinho que você for fazendo, vai pro salar, né? Pô! Ou vai fazer um Insta só pro carro? Eu já fiz um pro carro! Sim! Tá a Lanterna Verde, Anderline! Lanterna Verde, Anderline! Anderline Verde! Verde! Isso! É isso aí! Segue lá, tá, rapaziada! Passo a passo! Já tem uns conteudinhos lá! Sim! Vai tá tudo lá na página do Bravo, certo? E, deixa eu pegar aqui o carimbinho, né? O meu também tem que tá ali, né, mano? Ah, pô! Obrigadão, cara! O adesivo, ó lá, rapaziada! Carimba lá, tem do Mantem! Tem dos parceiros aí do Caique também! E agora é o meu! Irmãozinho, satisfação, tá? Parabéns pelo seu sonho realizado! Que Deus te abençoe! É isso aí, rapaziada! Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários que a gente vai respondendo! Forte abraço! Tamo junto! É nóis!